Música Uhul Chegando hein Esqueça Olha aqui Eu estou olhando lá Ó Disney Land, rapaz, esqueça Acordamos Estamos no meio da cidade Eu fiquei até perdida na estação Porque você sai e dá de cara com o quarto É, tipo, a estação já é aqui, ó Bem melhor, vim de trem Ainda bem que a gente não veio de carro, hein Olha, mas tem aquele trenzinho que eu disse Que legal Mas a entrada é... Eu não esperava essa entrada, não Eu achava que seria uma coisa diferente Entrada É, mano, mas já é Impactante o rolo Olha aqui Ó Eita O trenzinho do Toy Story Toy Story Tem um aqui, tem ali embaixo, ó Tá, 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 tá Oh, mó castelão Você vem aqui achando que você vai entrar dentro do castelo É só pra você passar pro outro lado Fazer as pinturas Pintura ao top Bem feito, parece que você quebra-cabeça Ele abre, mas tem horário Você não falou que ia chorar? Eu ainda não vi a chiqueza Olha que lindo Muito bem feito Olha o tamanho desse bagulho, velho Nossa, cabe a cidade inteira nesse carrossel aí Grandão Olha aquela cidade ali Show, show Olha, parece, ó Só um serinho, ó Universal não, né? Ir, minha pai Andresa é o lugar que a Andresa mais queria vir E a gente não sabe pra onde ir Porque ninguém fez o tempo Porque tem muita coisa Ninguém mostra Ó, tem vários mundos, meu querido Começa por aqui Tem que ir Tem que ir Ver o que vai fazer O que vai fazer Nossa galera, e do nada, bateu um alçomão A gente foi no bagulho do Stitch lá, e logo dormi Nossa, eu dormi Fechei meu olhinho lá, assim ó, nossa Ainda tô com sono É legal pra quem entende japonês só, que é a dica É verdade, só pra quem entende japonês, que pra gente Daqui a pouco a gente se venda na rua Ela já tá todo mundo na cama, aqui ó A água mais cara que eu paguei, 200 ienes né, tá maluco? Não combine com o Viacone, você compra uma garrafa de 2 litros, aqui é 200 na garrafa de 500ml Cadê Andresa? Pai, sumiu, tá cheio? A criança feliz Os incríveis Chegamos em outro mundo, a gente foi muito, já não sabe, muito cheio, a gente foi no que deu E tá sendo assim Não dá pra seguir uma ordem É, e nós achamos um mapa também De papel Tá bom Olha lá, tá voando lá Pô, saindo lá é o tremzão Tremzão da massa E a Andresa tá difícil hoje, que ela fala que quer ir em um lugar E aí a gente chega lá, ela fala que quer ir em outro É, é verdade Ela falou que queria ir em um, aí eu tô indo nele Olhei no mapa e falei que não era O Mário Jiroshi, acho que a gente tem 3 dias pra ficar no quarto Mano, a gente tem a vida toda, tá ligado? Ele quer ir, sentar, comer, ir no banheiro 27 vezes Quem tá indo no banheiro todo dia toda hora é você, velho É um menininha com vergonha, cara de pau, de falar a verdade Olha o cafezinho ali, olha o cafezinho É, o cafezinho que eu vou dar minha porrada já já nessa menina aqui Você me ama, mano E agora anoitecendo já, fala aí Anoitecendo já É, tá ficando mais bonito, hein? Tá ficando bonito Tá ficando mais bonito O que você falou? Tá ficando bonito? Mais bonito Tá ficando mais bonito, olha lá Aqui ó, olha o cafezinho, começa a brilhar Verdade O cafezinho começa a ligar as luzes Luzes, calma aí Tá ficando tudo muito mais bonito Tá gostando? Eu tô Gente, tipo, não é coisa, como é que fala? Radical Radical É pra você ver, mano Eu não sei As coisas são muito real Muito real Tipo É muito real Tipo Oh my God É muito realista Os cenários são todos muito perfeitos Fica tipo Imerso no... Parece que você tá no filme mesmo É, parece que você tá no filme, parece que você tá no show É muito louco É muito louco É muito louco, velho Cuidar pros carinhos Nossa Nossa, e a gente tava dando muita coisa, né? Sim, sim Parece que tá legal, ó Aqui também tá cheio de luzes Agora pra vocês um pouquinho dos desfiles Do desfile, dos desfiles Não sei, mas tá aqui um pouquinho dos desfiles pra vocês Né? Não vai tá musiquinha aí pra... Por causa dos direitos autorais Apesar da gente não ser monetizado ainda Então já se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra que a gente possa finalmente alcançar isso aí Beleza? Tchau 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 Tchau